Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um Consciência Cristã Cast. Hoje temos um convidado muito especial que vocês conhecem bem, meu querido amigo pastor Renato Vargens. Nós teremos uma conversa muito agradável aqui acerca da participação do querido pastor Renato na 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Está no ar! Consciência Cristã Podcast. E eu nesse momento gostaria, como de costume, de recebê-lo, pastor Renato. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Consciência Cristã. Eu gostaria, em um primeiro momento, que o senhor se apresentasse, o pessoal já lhe conhece bem, mas que o senhor falasse um pouco a respeito do senhor e daquilo que o senhor tem feito. Primeiro, para mim é um prazer voltar à Consciência Cristã. Na verdade, eu tenho participado da VINAC, da Consciência Cristã, já há 16 ou 17 anos consecutivos. Vindo a cada edição, pregando o Evangelho, participando de palestras, plenária. E é sempre bom estar aqui de volta e poder colaborar com a Igreja Brasileira com pregações e exposições bíblicas. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, especificamente da cidade de Niterói. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança. Sou casado com a Ana Cristina há 32 anos. Temos dois filhos, um de 30 e outro de 29 anos. Eu sou escritor, com aproximadamente 40 livros publicados em língua portuguesa e um livro em língua espanhola. Tenho também procurado trabalhar com disseminação de teologia ou assuntos relacionados à cosmovisão cristã. É uma área que eu tenho trabalhado muito nas redes sociais. E pregado o Evangelho, onde Deus, assim, por sua bondade e graça, tem me levado. Muito bem. Torcedor do Fluminense. Com absoluta certeza, o melhor time das Américas. Muito bem. Pastor Renato, como sempre, eu havia mencionado aqui, reitero, o senhor com a agenda apertada vai estar falando no Consciência Cristã à tarde com o tema Progressismo Cristão. O senhor também vai estar falando no Seminário de Liderança Espiritual, vai estar falando no Consciência Cristã Homens. Também vai estar falando em uma plenária na terça-feira pela manhã e vai estar participando de um painel à tarde. Dizer para os irmãos que nos acompanham que todo esse conteúdo gerado pelo pastor Renato Vargens, de mais preletores da Consciência Cristã, seja na edição atual, 26ª edição ou nas edições anteriores, todo esse conteúdo está à disposição dos irmãos na plataforma da Consciência Cristã. Basta acessar conscienciacristã.org.br e todo esse material vai estar à disposição de vocês. Tá bom? Mas, pastor Renato, qual a expectativa para mais um ano aqui na Consciência Cristã? O senhor aí com a agenda lotada, muitas pregações, interagindo com muitos irmãos. Então, ontem eu cheguei por volta das 7h30, 7h40 e aí nós comemos alguma coisa e fomos direto lá para o Parque do Povo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas ontem. Muita gente. Ontem, né? Graças a Deus. E eu que tenho vindo sistematicamente, ontem, na minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado, né? Mas eu achei que foi a abertura com o maior número de pessoas. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o número de pessoas ontem era impressionante. Então, a expectativa é grande, né? Então, a gente vê as pessoas comentando nas redes sociais que estão vindo em caravanas de vários estados no Brasil, especialmente do Nordeste. Pessoas viajando de vários lugares do país. Uma expectativa pela conferência, pelas pregações, pelas palestras. Então, assim, isso também faz com que a gente seja tomado de expectativa, mas não somente isso, mas de uma grande responsabilidade, né? De ter que subir ao púlpito ou aplicar uma palestra ou uma aula para pessoas ávidas pelo Evangelho. A gente entende que precisa fazê-lo com responsabilidade e propriedade. Sim, de fato, de fato. Interessante, pastor, que nós tínhamos uma quantidade maravilhosa de pessoas e as caravanas, de fato, só começaram a chegar a partir do sábado. Esse público que estava em Campina Grande, por óbvio que já era um público que contava com muitos irmãos queridos, vindos das mais variadas regiões do país, quem sabe até de fora do país. Mas a partir de sábado, como de costume, nós começamos a receber com mais ênfase essas caravanas. E eu creio que o número de pessoas, esse público circulante, vai aumentar ainda mais. Por falar em consciência cristã, em público, pastor, teve a oportunidade de ir até a Felique ou não? Fui. Consegui. Fui, consegui, mas não consegui andar por lá, imagina. E aí eu quero ver se eu, hoje, com calma, visito a Felique, olhei os preços dos livros, eles estão absolutamente acessíveis e extremamente convitativos. Ah, sem dúvida. O pessoal que estiver lá vai poder aproveitar a boa literatura por preço bom. Muito bem. Inclusive, já que o pastor Renato tocou nesse assunto, pessoal, por ocasião da Felique, na Feira do Livro da Consciência Cristã, que talvez seja uma das maiores feiras de literatura evangélica do país. Eu acho que é a maior. A maior, é. Pois bem, por ocasião da Felique, nós temos descontos em alguns volumes de até 80% e todo o material que você comprar vai ser naturalmente dividido em até 10 parcelas, sem juros. Algo que é feito pela Vinac para tentar facilitar ao máximo o acesso de todos vocês a conteúdo evangélico de qualidade. E, por falar em livro, nós temos aqui um autor prolífico, alguém que tem escrito muito, né? O pastor Renato, sobretudo nos últimos dias, ele é um pastor que escreve sobre muitos temas, mas nos últimos dias tem escrito muito sobre masculinidade, feminilidade, sobre educação de filhos. E eu gostaria, pastor, de nesse momento que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos últimos livros que o senhor lançou. Masculinidade em crise, paternidade em crise. É, eu tenho uma trilogia, né, que trata da crise em família, né? Então, o primeiro lançado foi o masculinidade em crise, publicado pela editora Fiel. E aí, depois, vieram mais dois. O paternidade em crise e o feminilidade em crise. Então, esses livros, eles abordam perspectivas diferentes da crise em vida por homens, por pais, obviamente, e por mulheres. E eu ofereço, à luz das escrituras, respostas a essas crises. Agora, foi lançado, no final desse ano, o mais recente livro, que é o Pais Fracassados. Excelente. Publicado pela editora Trinitas. Pais Fracassados é um livro que trata de personalidades ou de personagens bíblicos que fracassaram nos seus papéis, ou de pai, ou de mãe. E aí, eu vou discorrendo desde Adão, do fracasso de Adão como pai, do fracasso de Abrão, Isaac e Jacó, e vou caminhando pelos personagens bíblicos, tentando usar o exemplo destes para que a gente não fracasse. Eu costumo dizer que fracassados somos todos nós, até porque a nossa natureza não nos permite perfeição. Entretanto, eu entendo também que existem erros descritos nas escrituras que nos foram permitidos conhecer para que nós tentássemos evitar os mesmos erros. Então, Pais Fracassados trabalha nessa perspectiva de tentar mostrar a homens e mulheres erros de homens de Deus no passado, que cometeram falhas e que servem de exemplo para que a gente não cometa as mesmas. Muito bem. Inclusive, pastor Renato, são livros que naturalmente podem abençoar o leitor individual, mas que podem ser estudados em grupos, na igreja. Exatamente. Podem ser discutidos por departamento de homens, mulheres. É o que tem acontecido. Então, por exemplo, o masculinidade e o feminilidade, tem sido, o masculinidade em crise, o feminilidade em crise, tem sido utilizado por departamento de homens e mulheres em muitas igrejas. Seminários, congressos, já tenho visto. Com conferências. Então, ele surge com isso. E é interessante que esses livros, principalmente o Paternidade, Feminilidade e o Pais Fracassados, ele vem com perguntas para que o sujeito possa responder individualmente ou em grupo. E a ideia é promover discussão, debate, em cima daquilo que foi dito, a fim de que isso possa gerar uma aplicação prática na vida da pessoa. Fantástico. Inclusive, pastor, são assuntos que podem ser tratados, discutidos, até por casais recém-casados que estão planejando ter filhos, já para começar a educação de uma maneira bíblica, centrada nas escrituras. Eu costumo falar, a gente se prepara para praticamente tudo na vida. Se a pessoa quer ser médica, ela vai passar alguns anos na universidade. Se ela quer ser advogada, da mesma forma. Se ela quer um curso técnico, ela vai precisar aprender, por exemplo, eletricidade. Um pedreiro vai precisar aprender o ofício com alguém. Mas ninguém se prepara ou está disposto a aprender, primeiro, como casar, ou, na verdade, como é o casamento, porque o casamento é cheio de altos e baixos. São duas pessoas diferentes passando a conviver juntas e com perspectivas e percepções diferentes e que gera comumente choques. Como também a criação de filhos. Então, o cara chega e tem o sonho de ter um filho, uma moça tem o sonho de gerar uma criança e quando pega aquela bolinha na mão, fala assim, o que eu vou fazer com isso? E aí tem as fases, as etapas da vida, desde o bebê, passando pela pré-escola, caminhando até o ensino fundamental, enfim, até chegar à universidade e até os filhos indo embora. E até mesmo quando os filhos vão embora, você precisa saber como se relacionar com o filho. E no Pais Fracassados eu vou tratar disso. Eu vou usar exemplos de pais que fracassaram. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui de Adão. A gente costuma usar o erro de Adão muito do ponto de vista de que ele falhou na proteção da sua mulher e o pecado entrou porque ele não guardou o jardim. Ele errou e falhou sem sombra de dúvidas no seu relacionamento com Eva. Mas depois da queda você vai perceber também que ele erra no seu relacionamento com os seus filhos. Porque, por exemplo, ele vê que Caim nutria no coração um sentimento ruim em relação ao seu irmão e a Bíblia vai nos mostrar que quem chama a atenção de Caim não é Adão, mas o Senhor. Então, isso nos mostra claramente essa omissão até mesmo dele para com os seus filhos e nesse contexto filho adulto. Ou seja, e eu vou dissertar, por exemplo, dentro de este e outros capítulos, de que apesar dos filhos se tornarem adultos, os pais precisam ser advisors ou conselheiros dos filhos para que esses possam evitar erros. A gente vai ver o mesmo comportamento, por exemplo, em Eli, mas ele teve problemas mais graves. Quando ele vai tentar aconselhar os seus filhos, olha, não é bom isso que vocês estão fazendo, seus filhos já não ouviu mais. Então, pais fracassados, ele vai nos mostrar as falhas de homens de Deus. homens que foram importantes na história bíblica, mas que fracassaram, falharam, como, por exemplo, Davi. Ele é o contorno nisso daí. Davi, por exemplo, ele fracassa com praticamente todos os seus filhos. Eu vou citar alguns exemplos. Entre eles, eu vou citar a história de agonias. Diz que o seu pai jamais o repreendeu. Meu Deus. Então, você vai perceber que a ausência de repreensão... Então, eu vou tratar sobre disciplina, vou tratar sobre limites. A gente vive numa geração hoje completamente sem limites. Essa geração milênio que hoje está tendo filhos é uma geração que tem quase que endeusado ou divinizado os filhos. Então, os seus filhos, eles não são corrigidos, não são disciplinados, não são orientados. Eles se tornaram pequenos reis, pequenos príncipes dentro de suas casas. Então, as escrituras, elas, de fato, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, você vai ver vários exemplos, mas inúmeros exemplos. E a ideia é que o cristão, o crente, olhe para esse livro e possa ver as falhas dos homens e mulheres de Deus e não cometê-la. Sobretudo, pastor Renato, nessa época tão difícil que nós temos vivido, onde as nossas famílias são tudo tão duramente bombardeadas com tantos valores que não se coadunam com a palavra de Deus, uma literatura como essa, onde houve uma pesquisa séria, bem planejada, escrita por um pastor que tem viajado o país inteiro, inclusive o mundo, que tem visto essa realidade e é de suma importância. Sim, e é muito interessante isso, cara, porque o Ocidente foi definitivamente desconstruído, alguns conceitos do Ocidente foram definitivamente desconstruídos quanto à masculinidade, feminilidade e paternidade. Eu estive agora na África, eu estava falando numa conferência em Angola, e participei de um momento de perguntas e respostas com um pastor africano. E na conversa com ele, era perceptível, por exemplo, que alguns problemas que nós temos aqui, eles não têm África. Por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, essa desconstrução de masculinidade, ou a desconstrução da feminilidade, essa inversão de papéis de valores, não existe isso lá. Não tem. Então, você percebe famílias com seus problemas, obviamente, afinal de contas, nós somos filhos de Ardão. Sim. Mas, cujos papéis, por estarem bem definidos, você não vê algumas distorções aberrativas como a gente tem visto nos dias de hoje. Então, a gente percebe, como isso, por exemplo, que o Ocidente, e tratando especificamente a Europa e as Américas, Granzes obteve êxodo, no seu papel de desconstrução mesmo. Então, você vai perceber que, ao contrário disso, a África não tem vivenciado esse tipo de problema. Claro, você vai encontrar os seus bolsões, as suas, mas não do ponto de vista de uma interferência da agenda do país quanto a isso, porque o conceito está muito bem definido. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, não está dentro do tema, é que, por exemplo, essa briga, essa questão de cor, cor de pele, não é tratado lá. Então, assim, é claro que, eu estou falando de Angola, a África, como dizem os historiadores, é uma colcha de retalhos, mas, brancos e negros convivem com tranquilidade. Claro que você vai encontrar suas distorções, seus problemas, mas convive. Então, você percebe que conceitos dessa agenda que coloca um contra o outro, que coloca o branco contra o preto, que coloca o rico contra o pobre, que coloca o homem contra a mulher, ela não está definida, isso lá, principalmente em alguns lugares em que eu já estive em África para pregar. Entendi. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. parece que parte da sociedade deseja, de fato, promover conflitos. E aí, esses conflitos promovem o empoderamento feminino, a desconstrução da masculinidade. Então, você vai ver conceitos que, até alguns anos atrás, eram inegociáveis, hoje sendo negociados. Então, isso é muito preocupante para mim. E o senhor menciona essa agenda, essa desconstrução de conceitos, faz parte de uma das suas falas na Consciência Cristã. O senhor está falando sobre progressismo cristão. Progressismo cristão, pastor Renato. Assim, eu acho o termo ambíguo, né? Não tem como você defender as pautas progressistas em detrimento àquilo que o cristianismo pensa e aquilo que o cristianismo defende. ainda que estejam ou tenham tentado transformar o cristianismo em uma pauta social, mas o cristianismo é muito mais do que uma pauta social. Eu bem sei que a igreja, aonde chega, a história nos mostra isso, ela produz transformação na vida da sociedade. Por exemplo, a Genebra de Calvino, quando a reforma protestante começa a se fazer presente ali naquele país, as pessoas costumavam jogar os seus excrementos pela janela, os roubos eram comuns, então o sujeito que estava no comércio tinha que estar com um homem no padre na missa, desonestidade, havia até um ditado na época, uma lei que dizia que o homem só tinha direito a ter uma mãe, era uma sociedade perversa, mas o evangelho quando chega ele muda aquilo dali, promove escolaridade, aumenta o nível de educação cultural, quando as escolas elas começam a serem ampliadas do ponto de vista para que o cidadão pudesse ter contato com a educação, o mundo muda porque a igreja onde chega ela muda, mas o papel da igreja é pregar o evangelho porque é o evangelho que promove mudança no coração das pessoas e não uma ação social que promove mudança no coração das pessoas a única coisa capaz de mudar ou de transformar a vida do pecador é o evangelho do Senhor Jesus Cristo então eu entendo que a igreja ela tem obras de caridade obras de amor e ela deve fazer isso mas essa não é a missão da igreja entretanto a gente vê nos dias de hoje as pessoas tentando transformar o papel da igreja em assistir aos pobres sei que contudo preque-se o evangelho e anunciasse as boas novas de salvação ao coração do pecador é interessante que esse ponto que o senhor mencionou foi também mencionado pelo querido pastor Hernandes de Jópez na fala dele em um dos plenários da Conselho Cristã e na fala dele ele mencionava a teologia da libertação a TNI que de certa forma influencia o pensamento dessas pessoas tem a ver quem sabe com essa questão desse progressismo cristão dessa confusão entre qual o papel das obras dentro da salvação a questão é que as pessoas essa teologia é tão maléfica porque diz que Jesus foi morto e preso por um sistema e aí desconstrói a ideia de que a morte de Jesus se deu de forma vigária então eles tentam transformar a morte de Jesus por uma questão política e aí o ser uma questão política desconstrói seu conceito até mesmo de ressurreição corporal e por consequente de volta corporal de Jesus Cristo para buscar os seus então assim é tudo isso envolvido e embasado nessa maldita teologia liberal teologia liberal ela é maldita ela é perniciosa ela desconstrói a veracidade das escrituras ela tenta desconstruir e obviamente que ela acaba induzindo os incautos a caminhos errados então Jesus não morreu por uma questão social Jesus morreu por causa de pecadores para que pecadores tivessem a possibilidade de arrependimento e mediante a fé nele em Jesus Cristo fossem salvos justificados diante do Pai herdasse a vida eterna e recebesse na sua volta um novo corpo uma nova vida para viver no novo céu e na nova terra dentro pastor desse seu comentário eu sei que o senhor é uma pessoa preocupada com a nossa cosmovisão tem contribuído para a construção dela para o nosso imaginário evangélico cristão aqui no país dentro das suas pesquisas nós podemos esperar algo nesse sentido algum livro que está sendo produzido algo que o senhor possa estar trabalhando dentro dessa temática dessa seara o senhor tem escrito muito eu tenho escrito muito mas ainda não há dois livros que eu estou trabalhando pelo menos um deles a gente vai lançar esse ano o segundo o primeiro deles é eu amo a mensagem da cruz e aí a ideia é proposital porque eu vou tratar da realidade da cruz e apontar efetivamente para aquilo que não quer que nos represente e siga de fibra no caso pastor o senhor está lançando agora pais fracassados nesse momento pela Trinitas e ainda esse ano esse ano de 2024 eu lanço esse há um projeto e esse é maior que é lançar o meu primeiro comentário que é o comentário sobre o livro de juízes e eu fazer a ponte da realidade do tempo dos juízes daqueles que viviam nos juízes com a igreja brasileira muito bem pastor aí agora uma pergunta muito interessante eu creio que vai uma pergunta que sobretudo nós pastores estudantes de teologia nós fazemos como é que o senhor faz para conseguir produzir esse conteúdo porque o senhor a todo momento está viajando pelo Brasil viajando pelo mundo há pouco foi a África e o senhor tem produzido pela visão cristã que é o selo editorial aqui da Vinac para aqueles que não sabem a Vinac também tem uma editora mas o senhor produz pela Fiel produz pela Vida Nova produz pela Trinitas agora Vida Nova eu não escrevi ainda não eu tenho ajudado a Vida Nova para alguns vídeos mas não escrevi para ela não mas eu tenho escrito para outras editoras muito bem então por exemplo eu lancei ano passado um livro A Suficiência de Cristo da Evangelização esse livro foi publicado por uma editora de São Paulo chamada Tove Ah sim onde eu faço uma exposição sistemática da segunda viagem missionária de Paulo especificamente em Éfeso e digo como o evangelho foi suficiente para que pecadores fossem salvos ali então eu vou fazer essa exposição ali mas uma coisa que me ajuda muito é disciplina com horário então se eu marco com você um horário eu vou chegar naquele horário dificilmente eu não vou chegar na hora estabelecida e se eu atrasar pode ter certeza não fizer nenhum tipo de comunicação é que houve qualquer tipo de problema ou imprevisto ali é porque eu não porque o que que eu faço eu quero eu prevejo a possibilidade de alguma coisa então se o meu voo é duas horas da tarde eu vou chegar nos 11 no aeroporto porque eu estou prevendo de que pode ter algum problema que me impeça de chegar e nessas horas de espera exatamente então eu levanto muito cedo 5 e meia da manhã em boa parte dos dias já estou de pé e também duro cedo 9 e meia já estou dormindo então esse controle de sono de horário ele me ajuda a ser muito mais mais produtivo e aí eu vou para a minha igreja e lá eu produzo mais no meu gabinete eu consigo produzir muito mais mas com muita disciplina então eu atendo os gabinetes pastorais que não são poucos na igreja eu preparo os sermões meus sermões tem sermões que demoram em média de 16 horas para serem preparados se eu não tiver disciplina com hora não tem como produzir tanta coisa exatamente agora eu costumo brincar graças a Deus meus filhos são adultos já não moram mais para a gente mas eu costumo costumo brincar que Deus pela sua bondade me deu filhos porque homens meninos para se arrumar quando né 10 minutos antes eles trocavam de roubo e estavam prontos eu fico imaginando se eu tivesse em vez de dois filhos dois filhos eu estava lascado porque as mulheres para se arrumar esse vestido está bom aí muda o vestido muda a roupa a maquiagem e tal imagina você com três mulheres quatro mulheres dentro de casa eu acho que eu tenho que gerenciar melhor pastor nós falamos um pouco a respeito de produção literária mencionei essa questão de organização de horário com ministério com que nós pastores precisamos organizar o nosso tempo para produzir melhor para o senhor interessante o senhor também vai ter uma fala no seminário de liderança como pensar pastor a questão dessa liderança nos dias atuais como o senhor tem visto o desenvolvimento da liderança no que diz respeito a influência ministerial pastoral do fato em nosso país como é que o senhor tem eu acho que assim eu vou usar as escrituras obviamente eu vou usar o modelo de Paulo de formação de líderes e de treinamento de líderes que se dá obviamente na base do discipulado onde ele treinava e capacitava do ponto de vista ministerial aqueles aos quais ele entendia que iriam servir a igreja hoje é coisa diferente hoje você percebe que pastores foram substituídos por coaches muita gente não gosta de mim por causa disso que eu bato pesado nessa questão de coach transformar o evangelho numa mensagem de exaltação do homem quando eu vi um coach dizendo o homem não é tão mal assim o homem tem suas virtudes e seus valores ou mesmo outro dizendo não Deus olhou pra você e viu que você tinha um potencial muito grande por isso ele resolveu te salvar eu vejo que o que está sendo ensinado é falso e expulio e muitos pastores têm tentado formar líderes nessa perspectiva sem que contudo obtenha êxodo do ponto muito claro só quem pode formar líderes capazes de suportar a pressão do ministério é aqueles que de fato anunciam e proclamam o evangelho infelizmente pastor a influência dessas pessoas elas têm causado um problema porque muitos que acompanham as pessoas redes sociais alguns deles tem milhares de seguidores infelizmente têm confundido o que de fato é evangelho do que aquilo que é mera autoajuda uma coisa autoajuda outra coisa completamente diferente é a mensagem da cruz ensanguentada o que causa também um problema para a igreja porque existem os obstáculos para a expansão do reino de Deus e eu creio que a propagação do falso evangelho é um desses obstáculos você ter que por exemplo evangelizar uma pessoa que está na igreja há algum tempo e que caminha com base não necessariamente no poder da cruz mas da autoajuda te dizer a teologia da prosperidade ela é nefasta mas a teologia do culto consegue ser pior ela é mais sutil né pastor ela consegue ser pior quando ela diz você é o coração de Deus né quando ela mostra um um Deus permissivo um Deus popotão um Deus que é pop que é que é bonzinho mas que não confronta os homens nos seus delitos e nos seus pecados né então a gente vê que isso é muito sutil e ela acaba promovendo a relativização das escrituras e uma reinterpretação daquilo que se considera bíblico a luz de uma sociedade extremamente hedonista e que vive especificamente por causa e em busca do prazer sim nesse sentido pastor o evangelho naturalmente ele precisa ser pregado ele deve ser pregado essa é a missão da igreja e toda essa discussão ela acontece quase que exclusivamente no campo da internet das redes sociais é ali que que os que os teólogos do coach se encontram né como a igreja pode ser uma resposta a isso como a igreja pode tentar alcançar essas pessoas que te serem influenciadas por essas mensagens que de fato não são evangelho pra pra ser uma espécie de contrapartida a essa influência tão grande de algumas formas primeiro ela precisa ser propositiva não é dizer tá errado sem que você possa trazer o que é que é certo né trazer uma 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 proposta uma uma percepção correta segundo pra que isso aconteça você precisa trazer as escrituras pro centro né então infelizmente boa parte das igrejas elas não estão preocupadas em trazer as escrituras pro centro elas estão preocupadas muito mais em números né essa percepção megalomaníaca que tomou conta da igreja evangélica brasileira é muito preocupante né então você vai perceber aquela coisa sempre de querer fazer tudo que for possível ainda que seja necessário negociar o evangelho pra que as pessoas possam ser atraídas ou fazer parte das suas comunidades terceiro desconstrução do politicamente correto então a gente vive num tempo onde o politicamente correto ele é ele é sine qua não né então você é não não quer de forma nenhuma criar qualquer tipo de postrangimento mas o evangelho ele por si só ele constrange né o evangelho por si só ele é uma ofensa né então você chega pro indivíduo e fala o seguinte você é pecador né você está destinado a morte eterna a não ser que se arrependa dos seus pecados e o sujeito fala assim como eu sou pecador né ele dentro de sua percepção uma pessoa correta honesta não defrauda não rouba ninguém uma família estabilizada eu sou pecador como né não não sou né e aí automaticamente você promove essa ruptura então não tem como ser politicamente correto é necessário pregar o evangelho confrontar o pecado e fazer isso fundamentado especificamente todas as escrituras e o x da questão pastor talvez tenha a ver justamente com essa essa tendência de se amenizar o poder da cruz no sentido de que esse esse teólogo do coach na na iminência de se amenizar a mensagem para que ela não pareça tão chocante ao pecador ele termina que por negociar valores que são inegociáveis ele ele termina por pregar um evangelho destituído da cruz de fato e um evangelho destituído de cruz não tem por isso que eu quero escrever eu estou escrevendo a mensagem da cruz perfeito pastor muitos jovens estão saindo dos seminários todos os anos sendo preparados para pregar o evangelho conduzir o rebanho que foi comprado pelo senhor Jesus na cruz do calvário e muitos deles naturalmente estão com essa grande missão de também produzir conteúdo de também ser uma voz para auxiliar essas pessoas na internet o senhor é alguém que vem produzindo conteúdo de qualidade há muito tempo eu lembro que lá atrás na época que as redes sociais ainda não eram não fossem a respeito do instagram e twitter o senhor tinha o blog do Renato Vaz ainda tem ainda tem pois é desde aquela época que já havia essa preocupação de produzir conteúdo de qualidade eu lembro muito que na época o senhor escrevia muito no blog tinha o Temporamores do Pastor Luz do Pastor Solano do Pastor Mauro enfim agora as pessoas elas frequentam muito mais redes sociais como instagram como twitter né alguns tiktok o pastor o pastor jovem que saiu do seminário então o pastor que ainda não tem produzido tanto conteúdo nesse sentido que palavra o senhor daria para esse pastor como começar qual o primeiro passo como produzir esse conteúdo a primeira coisa que eu entendo que eu compreendo que eu um jovem NLT é que ele não deve ser tomado pelo espírito de Don Quixote construir moinhos e lutar contra eles perfeito segundo lugar tomar cuidado com a teologia do bink e do cérebro nós vamos por que que eu falo isso porque você vê um bocado de jovens né que ainda nem saíram do coelho como diz o ditado lá no Rio de Janeiro querendo ensinar algumas coisas que não sabem e aí eu não estou tratando do ponto de vista teórico somente esses dias eu vi uma menina um ano de casado um ano e meio ensina você a ter um casamento feliz complicado né uma outra com um filho de menos de um ano ensina você a criar filhos então eu entendo né sim a palavra de Deus ela tem referência mas tem coisas que você precisa né testemunhar com a sua própria é que é tempo então um pouco dessa garotada um pouco de referência garotada é arrogância agora isso os impede de escrever não isso os impede de de serem assertivos e suas percepções não deve fazê-lo mas deve fazê-lo imbuído de humildade e de respeito também às mais velhas então eu por exemplo eu fiz uma eu estou pregando agora na minha igreja em 1 Samuel né nós lá eu pego expositivamente e eu fiz eu estou pregando sobre o juízo sobre a vida de Eli e especificamente sobre seus filhos e o profeta quando confronta Eli diz o seguinte na sua família eu estou parafraseando dele vocês não terão mais velhos isso é uma audição sem dúvida você não ter pessoas mais idosas para que você possa aprender isso é um juízo divino então essa garotada precisa entender às vezes que existem pastores dos seus 70 dos seus 80 anos que tem muito a ensinar muito a ensinar que passaram pelos dramas pelas dificuldades da vida e que permaneceram fiéis ainda assim ao Senhor em Colons eu lembro de um pastor emérito de uma igreja batista que eu fui pregar no Rio de Janeiro ele já com seus quase 90 anos mas ele sempre estava na igreja e eu cheguei mais cedo como eu falei e aí eu conversando com ele ele falou meu filho com quase 90 anos todos os dias eu peço a Deus que não me deixe pecar para que eu não faça o seu nome envergonhado esse é um homem de quase 90 anos preocupado com fidelidade então assim os meninos porque você vê às vezes meninos de 28 27 anos até mesmo 30 30 meninos querendo lutar contra moinhos e é interessante porque às vezes eles ficam encastelados atrás do seu computador o Augusto Nicolemos que fala muito disso dessa geração que fica encastelada atrás do seu computador haters né vosiferando todo tipo de ódio mas só fazem isso nos seus computadores às vezes são pastores irrelevantes do ponto de vista local né não desenvolvem seus ministérios de forma efetiva outras vezes não mas a gente precisa estar atento e às vezes nem pastores são são garotos mesmo que acham né que vão transformar o mundo através das suas lutas contra os ruínos de vento então pastor a rede social ela é bem-vinda eu creio que ela é benção sobre determinados aspectos obviamente mas ela exige maturidade exige sabedoria ponderação como diz um amigo meu uma faca de dois negros né você tem a possibilidade de construir mas você tem também a possibilidade de destruir a vida de pessoas né então você vê nas redes sociais um bocado de fofoqueiros de fofoqueiras né caçando né informações para que possam aumentar os seus números de curtidas glorifica Deus verdade verdade o ideal seria uma rede social nesse sentido propositiva com a ambição de expandir o reino de manifestar a glória do Senhor você pode até contrapor-se as doutrinas né contrapõe-se não tem nenhum problema a questão é não promover a dax ad homens contra quem quer que seja né e desconstruir os erros mas com respeito a pessoas né sem dúvida sem dúvida pensa nessa área da cosmovisão pastor Renato é o senhor também tem tem se engajado tem feito uma boa leitura do cenário atual do nosso país como como trabalhar pastor Renato essa essa cosmovisão de modo a fazer com que a igreja se torne dentro desse desse aspecto propositivo com todo respeito naturalmente como como pensar uma igreja mais relevante nesse sentido como encaminhar melhor essa nova geração que vem surgindo para produzir esse conteúdo de qualidade e gerar essa expansão sadia no sentido de atrair o pecado rendido aos pés de Cristo eu acho que você já disse né é tentar criar uma igreja que consiga trazer respostas à sociedade a qual a gente vive à luz das escrituras então assim a cosmovisão é um óculos que a gente usa né então a gente tirou as escrituras a gente tirou a palavra de Deus tirou a centralidade da da bíblia e colocou outro tipo de óculos marxismo cultural por exemplo o feminismo no feminilidade a igreja eu faço uma leitura e eu trato especificamente do problema do feminismo nas suas três ondas por exemplo tem um capítulo em que eu vou tratar daquele que eu chamo de ideologia da moda o senhor inclusive tratou sobre isso na edição anterior da concessão cristã exatamente até exatamente isso então a teologia da moda quando Adão e Eva caem eles ficam nus a queda ele promove esse tipo de eles descobrem que estão nus eles promovem esse tipo de roupa que cobre parte porque diz o texto que eles fizeram uma uma um tipo de proteção que cobria parte do corpo né e aí depois você vai ver as escrituras mostrando o senhor matando o animal para que pudesse cobrir-los efetivamente então o mundo ele nos traz uma visão de vida de comportamento de família absolutamente absurda e malignidade proveniente dessa sociedade desprovida do evangelho desprovida de Cristo então a gente precisa ensinar qual a visão na igreja só que os pastores além de terem uma visão moldada por esse sistema não querem porque traz amorrecimento traz conflitos né então você tem que conflitar com algumas coisas né então tem gente que não está disposta a isso não está disposta e faz vista grossa e permite com que o pecado adentre sobre a vida da igreja inclusive mencionar pra vocês né que todos esses livros naturalmente já está na situação de vocês nas livrarias espalhadas por todo o país e o Pais Fracassados que é o livro que está sendo lançado agora já está à disposição também já está à disposição todos vocês aí material excelente pra ser trabalhado em grupos pequenos na igreja pra ser trabalhado em congressos já havia alguns congressos em nossa região trabalhando esses temas com base nos livros do pastor Renato é um assunto muitíssimo oportuno não é o que nós de fato precisamos conversar pra estar a respeito nós temos enfrentado sim essa crise de paternidade nós temos tido que lutar de fato com esse fracasso né dentro dessa educação e eu concordo com o que o senhor falou em determinados aspectos todos nós somos esses pais fracassados que precisam da graça de Deus né somos essas pessoas que precisam da ajuda do senhor pra educar os filhos né sem sombra de dúvida estão perdidos meu Deus do céu meu Deus pastor Renato o senhor com essa agenda lotada aqui iniciando seus compromissos na consciência cristã eu estava dando uma olhadinha aqui em tudo aquilo que o senhor vai estar fazendo como eu falei pro pessoal são pelo menos aqui cinco ou seis falas e o desejo do meu coração o pastor é que Deus lhe use com poder e glória que muitas vidas sejam abençoadas o senhor produz aí um material que de fato vem abençoar muitas vidas porque eles esses materiais eles nos abençoam ao tempo em que essas mensagens são entregues nas plenárias nos painéis nos seminários mas esse material também fica aqui guardado nós lançamos né na plataforma da consciência cristã e ele passa a abençoar as pessoas por um tempo aí que a internet também gera essa benesse né pastor Renato o que esperar de sua participação aqui na consciência cristã as pessoas vão estar ali pelo tabernáculo pelos espaços anexos onde funciona toda a estrutura da consciência cristã qual a sua expectativa para essa próxima participação no evento assim muita responsabilidade né ao mesmo tempo temor né subir ao púlpito para ensinar e para pregar sempre deveria gerar temor né então eu subo com o temor mas ao mesmo tempo querendo ser propositivo e tentando de alguma forma através do pouco conhecimento que eu tenho ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento do seu Jesus Cristo amém amém como de costume pastor Renato nós infelizmente já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa passa muito rápido é verdade como de costume pastor Renato eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem uma mensagem de encorajamento para aqueles que gentilmente nos acompanharam até aqui que eu gostaria desde já agradecê-los a gentileza de terem participado desse bate-papo tão agradável com o querido pastor Renato Vagem são conhecidos um homem que tem nos abençoado há tantos anos em tantos encontros para a consciência cristã pastor Renato uma mensagem para aqueles que nos acompanharam até aqui é uma coisa que eu tenho pensado a gente olha para para a sociedade a qual a gente está inserido e a gente impreterivelmente se sente tentado a ser extremamente pessimista os dias são maus as notícias que nós ouvimos são sempre ruins o pecado parece que de fato ele tem se multiplicado a iniquidade se faz presente o amor se esfriou falsos profetas e falsos mestres têm se levantado a cada dia o ódio ao evangelho e ao cristianismo ele parece que entrou numa ascendência e a gente olha para isso tudo e a gente fala o que será das nossas vidas as nossas vidas estão fundamentadas no Senhor e a nossa esperança está em Cristo não em nós mesmos né somos miseráveis pecadores né estava até ouvindo com uma pessoa falando assim na internet né não sei nem quem é ela dizia assim quando chegar no céu a primeira coisa que eu vou perguntar ao Senhor é por que que tu me chamaste não tem nada de bom pelo contrário só coisa ruim mas a nossa esperança está em Cristo olhe para Cristo olhe para Jesus olhe para o Senhor não olhe para as circunstâncias mas olhe para Cristo é amém glória a Deus glória a Deus pastor vai sobrar um tempinho para aparecer na igreja pastor Jorge espero que sim vamos combinar a gente está combinando que a gente esteve lá assim nós aqui que somos de Capina Grande todos nós sabemos o pastor Jorge Noda é muito conhecido e vocês também faz parte da mesma denominação que o pastor Renato Vargas o pastor Renato sempre que vem a Capina Grande tenta encaixar o tempo para estalar para os irmãos é uma dificuldade então irmãos de Capina Grande presta atenção aí talvez o pastor Renato esteja por lá vocês podem aparecer para dar um abraço no pastor Renato e ouvir a mensagem do evangelho pastor Renato muito obrigado por gentilmente ter cedido espaço na sua agenda barrotada de compromisso aqui em Capina Grande para conversar um pouco conosco que Deus possa abençoá-lo concedê-lo graça para que o Senhor pregue o evangelho com muita propriedade abençoando muitas vidas para a glória de Deus amém muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam Deus abençoe e até o próximo Consciência Cristian Cast fique com o seu